Mãe, ele pede qualquer coisa. Ai! Que lindo! Será que ele vai ver a cara Zeda? É a Zeda? Cadê? Cadê? Ele gostou! Olha lá! Cadê? Pegando o filme da Zeda. Olha, é um animal louro e gosto de filme Zeda. Vou chamar de Gigi. Gigi! Olha lá, cara! Gigi é de raiva. Minha mãe é da mãe. Olha a minha mãe. Olha a pessoa lá. Olha a pessoa lá. Olha ele. Está tudo na bolsa. Vamos descer por aqui. Procurando, procurando ele aqui. Tá, Gigi, estou muito bom. Gostei, tá? Maravilhoso. Tchau, Gigi. Beijo. Gigi, dá tchau pra mim. Tchau, Gigi. Tchau, Gigi.